E aí galera, meu pai acabou de desviolar o escapamento, ficou top demais, agora tá berrando Nossa, meu Deus, agora sim, agora sim Nossa, muita emoção A cara não tinha que ter ficado aqui Caramba, agora ficou show, tem que abastecer e tirar o pneu Nossa, que eu dou uma esticada ali com ela Meu Deus, agora ficou top demais Nossa, ficou muito show É o escapamento original desmiolado Meu, foi pro centro, deixa eu ver se virar a gente Ah não, vou pela linha amarela, vou direto Não tem muito semáforo Caramba, agora ficou show Agora sim Nossa, meu, agora sim Fui, pai, eu quero barulho Aí ele tirou bastante Uh, agora sim Aqui não parou nem Caramba, agora sim Agora sim Agora sim Agora sim de novo Falei mil vezes Muita emoção Caramba, agora ficou da hora Não tem semáforo Caramba Nossa, agora ficou chão Meu Deus, eu tô indo pra praia, deixa eu ver Tanta emoção que eu tô perdida aqui Tirou acho que uns 80% do catalisador Tirar aqui Vou ali no posto Isso aí galera Nossa, é uma fira aberta, vai chover Olha o difícil Ah, tem a viatura ali, que raiva, ia dar uma esticada Ah, estragou a animação aqui Radar Caramba, tem palavras Nossa, ficou da hora Eu dei uma volta pra chegar aqui Mas é isso aí Ver se tá com o escape Deixa eu ver onde a gente apeneu aqui É isso aí gente, vou finalizar o vídeo por aqui É nóis, tamo junto Meu, eu tô muito feliz Caramba, ficou muito da hora Oi, não, obrigada, eu consigo encher Valeu É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto Obrigada Tá